É com muito prazer que eu estou aqui nessa noite, tão abençoada por Deus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque é só Ele para nos dar essa bênção tão grande de estar aqui com tantas pessoas importantes da cidade e também com essas autoridades constituídas por Deus que estão aqui hoje. Eu cumprimento aqui o meu vice-governador e grande amigo, Laureio Moreira, que foi um grande professor nosso. Quero aqui cumprimentar também o meu grande amigo e primo, o Thierry Storquato, esse deputado jovem que tem mostrado que veio para camarada pelo futuro de Orgins. Eu quero aqui cumprimentar esse grande amigo, Ederson Suárez, Ederson, professor Ederson, esse cidadão que teve a oportunidade também, igual a mim, três vezes vereador consecutivo e que também teve a oportunidade de ser presidente dessa Câmara e conduziu esse Poder Legislativo com muita honra e com muito zelo. Parabéns, Ederson, muito obrigado pela confiança de estar aqui junto, neste grupo vencedor, que eu tenho certeza. Eu quero aqui cumprimentar todos os meus pré-candidatos a vereadores e vereadoras que estão aqui presentes. Eu hoje estou feliz porque eu tenho certeza que aqui nós temos os melhores pré-candidatos a vereadores e vereadoras, porque são pessoas humildes nessa cidade, pessoas que vêm, que vieram para este grupo, porque acreditam, acreditam que nós temos o melhor projeto para a cidade de Cariri. Pode ter certeza disso. Muito obrigado a cada um pela confiança. Mas eu queria contar um pouco aqui da minha história. Bom dia, eu sou cearense com muito orgulho. Eu que cheguei na cidade de Curubi no ano de 98 e logo em 98 eu tive a oportunidade de conhecer esta cidade tão especial que é Cariri do Tocantins. Eu, trabalhando, como disse o nobre deputado Gutiérrez, como vendedor ambulante, andei pelas ruas desta cidade, empurrando o caminho aqui, vendendo espelho, sapateira, lençol, jogo de panela. Muita honra. E eu tenho muito orgulho de falar de onde eu vim, porque foi uma história com muita honestidade e muita honra. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero dizer que da mesma forma que eu vim do estado do Ceará, para a cidade de Curubi, que não sou filho de Curubi, que não tive a minha infância e nem a minha adolescência na cidade de Curubi, mas a população de Curubi me deu a oportunidade e me elegeu três vezes consecutivo a treinador. E eu, em contrapartida, eu tenho o melhor de mim, que foi fazer um trabalho com honestidade e com muito zelo pelos recursos que entraram nos cofres públicos da Câmara Municipal. Eu ajudei a Laura Leis Moreira a transformar a cidade de Curubi, aonde nós tínhamos quase 60% da cidade que não tinha pavimentação asfáltica. Hoje nós temos uma cidade com 97% da cidade pavimentada. É verdade! Uma cidade com 86 pagamentos. Eu quero dizer que a Câmara Municipal de Curubi, ela foi instituída em 1961. E desde 1961 até 2017, quando eu tive a oportunidade de ser presidente daquela casa, nós não tínhamos ainda o sonho de ter uma série própria. E eu tive a oportunidade de ser presidente em 2017, 2018, e eu deixei em 2018, dia 31 de dezembro de 2018, 1 milhão e 430 mil na conta para começar a construção da série própria da Câmara Municipal. Eu quero dizer, eu quero dizer que eu tive a oportunidade de comprar toda a frota da Câmara Municipal que era alugada, pagava o valor de mais de um carro por mês. E eu comprei toda a frota, é claro que com a ajuda dos meus colegas vereadores, porque um presidente não faz nada sem a ajuda dos seus companheiros. e que tem pessoas de todos os estados do nosso Brasil, uma cidade que está construída por pessoas que vieram de fora. Eu tenho a honra de dizer que essa cidade foi criada por pessoas que vieram também de fora, porque ela não existia, por pessoas que vieram de outros estados. E hoje construíram as suas famílias aqui. E hoje nós temos filhos de Cariri. E que eu também tenho amizade com todos os filhos de Cariri. Mas que nós sabemos com a cidade, para ela prosperar, ela precisa que venham pessoas de outros estados, de outras cidades, para investir na cidade. E assim ela vai crescer, ela vai prosperar. E eu quero aqui dizer que esse pré-candidato a prefeito não teve a ideia sozinha de colocar o nome. porque eu tive a oportunidade de chegar aqui há 15 anos atrás e conhecer um grande amigo meu, seu Antônio Pernambuco, que hoje não está mais aqui. Mas foi uma pessoa que me incentivou muito. Eu tive aqui a oportunidade de estar com o Dilon, ali no primeiro mandato ainda do senhor Zeta Magda, falando para ele, Dilon, um dia eu vou ser prefeito dessa cidade, porque eu gosto muito dessa cidade e eu quero ajudar a cidade de Cariri também. Eu quero dizer que eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse o apoio de pessoas importantes dessa cidade, que me incentivou, que é o senhor Jeremias, uma pessoa que foi o prefeito, foi duas vezes, que fez prefeito dessa cidade e uma vez prefeito e que fez um trabalho sério para essa cidade. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse o apoio do seu Juscel da Máquina. Esse é o meu mundo. Eu vou ter um objetivo de ganhar o outro eu e o meu. Porque as pessoas dizem assim, seu Zeta, o senhor foi a pessoa que mais andou na nossa casa, na condição do prefeito. É verdade! O senhor foi a pessoa que ganhou pelas pessoas que assumiu dessa cidade. E eu fico muito feliz por o senhor estar aqui acreditando nesse projeto, seu Zeta. E pode ter certeza absoluta que nós juntos, porque ninguém não velha só, nós vamos ser sim o melhor prefeito dessa cidade. É verdade! Eu quero dizer aqui que esse grande amigo meu, Carlão, que está aqui de frente, quatro vezes vereador, pega na mão deste homem aqui e sai de porta em porta visitando seus amigos, é porque acredita também no nosso projeto. Olha, a cidade de Cariri é uma cidade que só nesses últimos, só nesses últimos oito anos, recebeu em torno de quatrocentos bilhões de reais que entrou nos copos da cidade de Cariri. E nós não temos uma obra na cidade de Cariri no valor de 500 mil reais construído com recurso próprio. Se tivesse sido investido 10% dos recursos que entram nos copos dessa cidade, era 40 milhões de reais investido. Nós teríamos rodar a viária para o povo, não ter que sair daqui, ir lá para comprar e pegar o ônibus. Nós teríamos uma alça viária nessa cidade para ligar todas as ruas nessa cidade, a gente não tem mais ruas sem saída aqui na cidade de Cariri, porque o nosso projeto é transformar a cidade de Cariri numa cidade moderna, uma cidade que fica ao lado da Teseira, uma cidade do Estado de Tocantins, uma cidade que fica às mais a menos 5.3, precisa ser modernizada. Nós vamos cuidar desta cidade com muitos eles, para ter certeza. nós vamos cuidar da nossa viária. Eu sempre ando pela cidade de Cariri e eu pergunto ao povo, como que é a saúde da cidade de Cariri? E o povo fala para mim a saúde daqui é boa. E eu pergunto, se a senhora torceu um pé aqui, se a senhora for ao hospital, se a senhora tira um rauchis? Não. Se a sua filha, ou a senhora quiser ganhar a menina aqui na cidade de Cariri, a senhora ganha? Ela ganha. E eu pergunto, se precisar fazer uma retirada de útero, uma cirurgia de pedra na vesícula, faz aqui na cidade, não faz. Então a saúde precisa melhorar. É boa? Precisa melhorar. E nós vamos trabalhar juntos, processar o banheiro aqui em presente, para que a gente possa melhorar. O dinheiro da cidade é para investir na melhoria da infraestrutura da cidade, é para investir na educação, é para investir na saúde. E se o prefeito fizer isso, eu tenho certeza que ele vai ser o melhor prefeito, porque aquele prefeito que zera os recursos públicos, a população anda sorrindo, porque ela anda numa salva de qualidade, ela tem salva de qualidade. Os seus filhos vão para a escola e chegam lá, tem qualidade, tem acolicionado, tem sala equipada para receber. Os professores também precisam, o servidor público precisa num local digno. E eu tenho certeza que nós vamos construir uma escola nova, no padrão nacional, a altura que a cidade está aí precisando. Eu hoje aqui estou falando só um pouco do que nós precisamos fazer. Talvez eu tenha mandado aqui nos assentamentos Peaco-Imbra, assentamento Santa Rita, assentamento Gambeleira, assentamento Serrinha, e eu tenho visto o povo reclamar que há sete anos não passavam naca na sua estrada vicinal. Mas agora está indo. Agora está indo. Eu tenho, são mínimas coisas, eu estou mandando aqui e eu estou presenciando a necessidade do povo que pede tão pouco, mas mesmo assim não é assistido. Nós temos um projeto para dar continuidade, continuidade, porque é um projeto bom que existe na cidade. Ampliação da Bolsa Universitária, que hoje só é 20, nós vamos ampliar para 100. porque é o valor de 500 reais apenas para o aluno. E nós vamos dar oportunidade aos jovens da cidade de Mariri que querem fazer vaculdade. Pode ter certeza disso. Então, eu queria aqui agradecer a cada um de vocês que vieram aqui nesta tarde, que já é noite, prestigiar os nossos pré-candidatos a vereadores, os nossos pré-candidatos aqui a vice-prefeito, e prestigiar e prestigiar esse humilde pré-candidato a perfeito da sua cidade. Eu tenho visto aqui chegar nas casas das pessoas e os servidores desta cidade e dizer Valdonio vem aqui em casa só depois das dez e meia, porque aqui ninguém pode ver você parado aqui na frente da minha casa porque eu vou ser mandado embora. Bom dia, agora, o voto tem que ser conquistado é pelo respeito, é pela dignidade, não é pela pressão. Então eu quero deixar aqui um recado a vocês que deixem eles pensarem que vocês vão votar nele em servidor. E lá no dia que é o dia do julgamento dos políticos, o dia da eleição, o povo tem o poder de um juiz porque ele coloca quem ele quer lá para governar. O poder do povo está no seu título de eleitor. Dia 6 de outubro vamos mudar a página desta cidade e eleger Valdonio Rodrigues para primeiro e ele é o assunto ele é o seu nome de ser feito porque eu tenho certeza que o compromisso nosso é com o povo e nós vamos trabalhar para o povo. O meu muito obrigado e que Deus seja que Deus seja sempre hoje e sempre o nosso dia. E aí vamos tirar uma foto bem bonita são quem está fora aqui para dentro e tirar uma foto bem bonita aqui todo mundo em pé.